E aí clã, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, né? O líder. Bom, vou dar dicas pra vocês de como farmar, rapaziada. Bom, o melhor jeito de farmar é exatamente assim. Você coloca os bárbaros na frente com as arqueiras atrás. E assim você vai roubando. Só fazer isso na vida inteira. Mas pra gente identificar se o cara tem dinheiro ou não, você olha aqui, ó. Tá vendo como tá na metade? O coletor. Assim que é o Elixir quando tem bastante pra ser roubado. E a questão do ouro é aqui, ó. Essa caixinha marrom do lado desse carrinho prata. Assim que você identifica se a pessoa tem dinheiro pra ser roubado ou não. Aí o que você vai fazendo? Vai colocar os bárbaros na frente e as arqueiras atrás. Assim é o modo mais rápido e simples de se farmar. Não precisa usar feitiço, não precisa usar gigante, quebrar muro, mago, nem nada. Só isso. Bárbaro e arqueira. É um ataque rápido e barato. E você lucra bastante fazendo esse tipo de ataque. Simples assim, galera. Tranquilo. Como vocês podem ver, com um pouquinho de bárbaro e um pouquinho de arqueira, eu consegui mais de 300 mil de cada recurso. Tranquilo. Só isso. Falou. É nóis. Não tem ninguém que vai com o que eu estou 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 com